Quero me amar, sonhar me traz a paz Me dará o sentimento de prazer Preciso abrir os seus carimbos Nos seus braços eu abrigo Um tanto seguro, protegido Quero te ver, quero te abraçar Preciso abrir os seus carimbos Me faz sofrer Quero te ver, quero te abraçar Não vou cuidar comigo Seus abraços me enlouquecem Seus lábios me enlouquecem Eu não sussurrando em ouvido Eu não sei como te dizer O que sinto ao ver você Coração dispara de uma vez Chama logo a minha atenção Seu jeito de dançar Mexe com os meus sentidos O seu cheiro me acorde Seu olhar me traz a paz Me dará o sentimento de prazer Preciso abrir os seus carimbos Nos seus braços eu abrigo Um tanto seguro, protegido Quero te ver, quero te abraçar 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 E se o plano que me faz Comprei Quero te abraçar Quero te abraçar Meu amor, fica comigo Quero te abraçar 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 A CIDADE NO BRASIL